mais um novo desafio rapel fomos até uma ponte em santo hilário minas gerais com uma altura por cima fiz a minha primeira descida para ver como seria receber os conselhos do professor andré ao meu lado fui soltando a corda devagar até que consegui ficar mais à vantagem fiquei de cabeça para baixo e desci admirando essa paisagem inexplicável mais um desafio superado obrigado instrutor andré auxiliar felipe por me ajudar a tornar mais um desafio possível nós temos restrições no comércio academias fechadas devido a isso o rodas em ação está parado mas eu não tô parado vou treinando em casa tomando o meu condicionamento para quando for possível a gente voltar às atividades então acompanha e lembrando que é sempre bom ter alguém por perto né para nos apoiar para nos ajudar se você for um deficiente físico também né é sempre bom ter alguém por perto para nos ajudar e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto